Queridas e queridos, sejam bem-vindos e bem-vindos ao canal da Família Eu, o canal do Amor Próprio. Aproveitando que estamos iniciando um novo ano, no vídeo de hoje eu vou falar sobre encontros de amor próprio, para que 2021 seja, na medida do possível, mais leve e que todos nós estejamos fortalecidos para enfrentarmos os possíveis desafios desse novo ciclo. Para saber como esses encontros de amor próprio, fique aqui comigo até o final do vídeo e se surpreendam com as maravilhas geradas pelos encontros de amor próprio. Sou Neta Will, psicóloga, psicoterapeuta e idealizadora do movimento social Família Eu, Educando para o Amor Próprio. Antes de iniciar o vídeo, a pergunta que não quer calar. Já se inscreveu no canal? No ciclo 2021, teremos muita novidade por aqui. Estando inscrita ou inscrito no canal, terá acesso aos vídeos com conteúdos que irão contribuir para a saúde integral e bem-estar dos diversos eus da sua família Eu. Ative o sininho para receber as notificações e deixe um like aí para mim. Afinal, o que são encontros de amor próprio? São encontros semanais que você agenda consigo mesmo, para cuidar de você, ou seja, cuidar dos diversos eus da própria família Eu, Ana. São encontros em que o objetivo é passar um tempo com você para relaxar, se divertir, se premiar, mas também para questionar qual a qualidade de seus hábitos e estilo de vida. Avaliar se seu estilo de vida favorece ou não a saúde e o bem-estar do Eu físico, Eu mental, Eu emocional, Eu nutrição, Eu sexualidade, Eu profissional, Eu social e outros. Se concluir que os seus hábitos e estilo de vida não são saudáveis, é preciso pensar em mudança. Enfim, encontros de amor próprio são encontros de autocuidado. Quando se fala em ter hábitos de autocuidado, fala-se em olhar para a saúde integral da família Eu, para estar atento às necessidades de cada Eu e supri-las, para viver um relacionamento saudável consigo mesmo e com os outros. Pois quem não sabe reconhecer os próprios pontos fortes e fracos de cada Eu da sua família Eu, não consegue viver bem no mundo de hoje. Então, comece agora a incluir na sua agenda encontros de amor próprio, para se conhecer melhor, cuidar de si e deixar o seu 2021 mais leve. Lembre-se que cuidar de si não significa negar cuidado aos outros. Cuidar de si é garantir também que você estará bem quando for preciso cuidar do outro. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.